Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Você acha que pegou em cidade foi Jorge e Matheus mesmo que começou a arregaçar Que começou a fazer show para 50 mil pessoas todo ano em São Paulo O evento Vila Mix foi muito foda Puto evento hein meu Puto pau que é um negócio absurdo Ainda tem lá em Goiânia Tem gente em São Paulo, Goiânia, Salvador Esse ano É por causa da pandemia não sei o que vai ficar Parece que eles estavam querendo contratar Eu vi uma notícia, não sei se é fake news Mas eles estavam querendo porque antes da pandemia eles contrataram a Demi Lovato e o Maluma lá em Goiânia Fizeram o maior palco do mundo, 70 metros de pau Era uma coisa absurda Esse ano estava cotado Lady Gaga, Bruno Mars Caceta Só que não sei se vai rolar Nós começamos o Sidney Sertanejo no Vila Mix aqui em São Paulo No Allianz Parque Nós entrevistamos o Wesley Safadão, Bruno Marrone, a Loki, a Simone Simária Entrevistamos o Luan Santana Tudo no... Eu, cara, e começou o Sidney Sertanejo ali Um puta show Puta show Eu acho que se bobear esse evento aí, esse Vila Mix O palco é absurdo Se bobear vai dar mais gente que o Rock in Rio, ou não? Olha, eu vou te marcar É que o Rock in Rio são vários palcos Não dá não, porque o Rock in Rio não cabe lá onde vai ser o evento, sabe? Acho que lá é pra 50, 60, 60 Não, é que o Rock in Rio são 10 dias, né? Esse que é o lance Mas, assim, se pegar um dia só, acho que o Rock in Rio cabe 100 mil pessoas, né? Isso Então, aí... Ah, não, não tem estádio, não cabe Lá em Goiânia, lá, eles fazem o estacionamento de Serra Dourada É um estacionamento maior do Brasil de estádio, é o de Serra Dourada Aí cabe, acho que 60 mil pessoas, no máximo Não cabe 100 mil E quantos dias de festival? Acho que todo ano é dois, né? Ah, então o Rock in Rio é muito maior Muito maior Muito maior São 10 dias de Rock in Rio, né? É, e tem mais palco, não é um palco só Rock in Rio é muito absurdo, né? Rock in Rio é muito absurdo, né? Mano, e vem todos Quando é que eles vão liberar a galera do sertonejo lá no Rock in Rio? Vai ter ou não? Cara, aí eu acho que... Aí eu acho que... Não, aí eu acho que se acontecer o povo vai jogar tijolo em nós Você acha? Mas vai cada desgraça lá, irmão Você está de brincadeira, né? Mas eu acho que... Pô, acho... É porque é o Rio, é aquilo que eu te falei, bora Eu vou falar o que é É diferente Vai cada bosta que você está de brincadeira, né? Eu sei, mas não pode ser chamado de bosta Com toda... Costa Bosta com cheiro de bosta Cheiro e aparência de bosta Não é só o cheiro Com o Rock in Rio? Mas é que são... O Freddie Mercury deve estar no caixão dando umas mexidas, velho É De ódio que dá nele Mas não é porque você está velho? Não, porque é bosta Porque é uma puta bosta Eu acho foda essa avaliação de música nova A gente fica velho, né? Não, não, não Tudo bem, Queen é um negócio muito absurdo Subtivo demais Eu estou dizendo para um evento chamado Rock in Rio Vamos lá Vamos fazer uma ginástica aqui Felipe Antigamente tinha o Queen Eram poucas bandas Tudo bem Perfeito Para você ouvir uma banda Você tinha que ter um disco Tinha Quando tocava no rádio Agora você tem acesso a 300 bandas ao tempo que você quiser Muda, 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 muda Então a velocidade das coisas não vai tornar mais Queen Difícil fazer um Queen Não, não, nunca mais Não, nunca mais Ai, mas era o Queen Não, nunca mais Porra, lógico que o Queen é bom pra caralho Mas o que é bosta na época do Queen é bosta nessa época também Não é porque o Queen você prestava muito mais atenção Porque tocava muito mais Você era muito mais exposto àquilo Entende ou não? Não, mas até então graças ao bom Deus Obrigado, senhor Sim Muito obrigado, Dizem Mas, por exemplo, Queen Se você analisar, por exemplo Por exemplo, aquela música Bohemian Rhapsody Absódio É Mano, aquela música é Acho que é a música mais disruptiva que já existiu na história da música Porque ela é Ao mesmo tempo que ela é um rock Ela é uma música romântica É ópera rock, né? É muito louco Mano, é muito bravíssimo É considerada a maior música lá da Rolling Stones Eu te entendo perfeitamente Você entende, Duzo Mas tô dizendo Matei uns troços que Não, Queen Não é pra estar no rock em Rio Queen é fora da curva A Michael Jackson é fora Tudo fora da curva Sim, sim, beleza Mas o que eu tô dizendo É difícil acontecer outros fenômenos parecidos Porque assim Ah, não vai existir outro Queen Claro que pode existir outros fenômenos Sim, sim O que eu tô dizendo é que A maneira como o mercado ele é Pô, lembra, gente? Pra ouvir uma música Eu ficava esperando na rádio Pra gravar fita Pra caralho Pra ver o disco É que você não tinha Você não tinha Então, mas hoje tá muito fácil Você pegar qualquer coisa E cada um tá ouvindo muito outras coisas Antigamente, todo mundo ouvia Basicamente a mesma coisa Porque você tava ouvindo a mesma rádio Era um pouco Você não tinha também tanta variedade De ter caracatecas Isso, porque era difícil gravar Não, beleza Hoje, mano Mas hoje acho que além Acho que por causa da variedade É que tem muita bosta Entendeu? Mas sempre existiu muita bosta Perfeitamente O que eu falei Na época do Queen tinha bosta Até hoje é bosta Bosta é bosta de qualquer gente O diretor da gravadora falava Não, isso é bosta, eu não gravo Não, e o diretor da gravadora Falou pro Fred Mercury Na cara dele Que era uma bosta Falou Em Rhapsody Falou E ele falou Você vai ser conhecido Como o cara que perdeu o Queen Então É Verdade Esse filme é foda É legal, né Não, eu tô dizendo Eu acho que pra um evento Que chama Rock in Rio Tem coisa que não tem cabimento Irmão Mas a ideia é essa Ah, então perfeito Se a ideia é essa O primeiro Rock in Rio Teve Ivan Lins, porra Não Teve Eu fui 85 Eu fui Ivan Lins Não teve Ivan Lins No palco principal Ivan Lins? Teve Meu pai falou Teve Elba Ramalho Não vou até procurar Não teve não Meu pai falou Que inclusive O Ivan Lins Teve Alceu Valença Vou dizer tudo Opa, sempre foi um Então foi uma desgraça Sempre foi um filme De Val Jesus Vê aí Vê aí Meu pai falou Que o Ivan Lins Parece que ele tava Muito nervoso No Não, mas ele O show dele foi bom Foi bom pra ele pra caramba Foi bom O show dele arregaçou Entendeu? O que que foi Alpi? Tem Eu sei Porque eu já assisti o show Depois ele me falou também Mas no palco principal? Sim Não tinha outro palco Rock in Rio Agora um palco só Tinha Neymato Grosso Teve Moraes Moreira Tudo Pepeu Gomes Pepeu Gomes Pepeu Gomes Era considerado roqueiro Então, mas tô dizendo Teve tudo isso No primeiro Rock in Rio Teve Elba Ramalho O Neymato Grosso Iron Maiden Kid de Abelha Paralamas de Sucesso MC DC Rod Stewart Ozzy Rita Lee Whitesnake Scorpions Lulu Santos Foram apenas Um dos nomes Nessa edição Mas teve Erasmo Carlos Porra, no Rock in Rio Sim, mas na época Ele não tava roqueiro O Erasmo Na época Nos anos 80 Ele cantava Mulher, mulher Ele era meio Meio Roberto Era um Era um Erasmo Menos roqueiro Mais romântico Então assim O Rock in Rio Mato Grosso É, ó Então Mas tudo bem Teve secos e molhados Também Você viu No dia 11 de janeiro 300 mil pessoas 12 de janeiro 250 mil Puta que pariu Era a gente, hein Era o Barra Malho Vê se não teve É o Barra Malho É uma história que Sabe o Amin Kader Ele me falou Não sei nem se posso falar Teve, mas olha o dia dela Era Jorge Benson James Taylor Olha o Jarro Gilberto Gil É o Barra Malho E Ivan Lins Sim Mas não tinha O Ozzy Mas tinha Mas o dia dela Eu sei, mano No dia do Ozzy lá Meteram Um dia parecido Meteram o Carlinhos Brown E deu uma merda Nos anos 2001 lá Ó Aí, pô Você pega Em CDC Scorpions Barão Vermelho Aí tem o Eduardo Duzek É, o Duzek Não sei o que ele tava fazendo aqui Tudo bem Deve ter É É, o dia do Ozzy Foi esquisito É, é Sempre tem umas Rod Stewart Ozzy Osborne Rita Lee Moraes Moira E Paralamos É Então, mas a ideia Do Rock in Rio O Amin Era misturar tudo mesmo É misturar O Amin ele tava Menos sertanejo Fazendo a produção Tava na produção do evento Menos sertanejo Sabe o Amin Kader Sei, sei Figurasse Uma vez ele me contou Que ele tava na produção do evento Eu tava fazendo entrevistas com ele Aí tava na produção do evento Do Rock in Rio Em 85 E aí o Fred Mercury Parece que Na hora que tava passando na passarela Assim pros camarins O Fred Mercury não aceitava Que ninguém Ficasse na passarela Tinha que tirar todo mundo E tal E aí tiraram todo mundo E aí os caras putos Os caras Os roqueirão Tudo grilados Porque Pô Eu tô Foda-se Eu também sou artista Também vou cantar Mas não podia Aí Tira Na hora que ele foi passar Pra entrar no show Todo mundo batendo no camarim Xingando ele Ah, vai se fuder Seu arrogante do caralho Ele pediu pra que ninguém Ficasse no caminho dele É Faz parte É o Fred Mercury Tira Tá Tira 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 Te Tira Tchau, tchau.